Pessoal, vídeo da noite aqui, eu mostro uma imagem surpreendente, né? O Bozo hoje, uma dessas seguidoras dele, espalhadora de fake news, foi lá e contou uma fake news escabrosa de que o Lula, em 2010, teria instituído, feito uma lei pelo incesto, autorizando o incesto no Brasil. E aí o próprio Bolsonaro resolveu desmentir a fake news. Uma coisa absolutamente surpreendente, vou colocar aqui pra vocês. Não era o abuso de liberar o incesto aqui no Brasil e tem crianças amarradas por essa lei. Não, 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 liberou incesto? Não, não é o país. Ele já falava no passado aqui, mas não chegou nenhum projeto nesse sentido não. Não, isso já foi aprovada, a lei 2010. Lei 2010 aprova o incesto? Não, eu vou ler pro senhor, um minutinho só. O deputado, aprovaram alguma lei que libera o incesto no Brasil? Doutora Patrícia, de São Paulo, da Capelania. Vamos criticar com o incesto. Não, não é crítica, é pedido de ajuda, porque querem colocar lá. Ajuda pra que ela? Para as crianças nossas, porque elas querem chegar. Criança nossa do Brasil? É do Uruguai, estão querendo colocar no Uruguai essa lei. E eu estou muito preocupada. Eu acho que o presidente não apoia isso aí. Ele não sabe, ele acha que boa. Pessoal, e aí falando um pouco, eu comentei esse assunto ontem, né, vários garimpeiros ali com balsas invadiram realmente o Rio Madeira e estão fazendo uma exploração. Ele é absolutamente ilegal, desastrosa e tal. E aí eu gostei muito da opinião, que eu já estava pensando sobre isso, né, da opinião do delegado Alexandre Saraiva, ele que era superintendente da Polícia Federal lá na Amazônia, ele colocou uma questão relevante, né. Tem uma questão fundamental que está sendo pouco divulgada. A contaminação dos rios com mercúrio descartado dos garimpos. É uma tragédia ambiental e de saúde pública acontecendo silenciosamente. Isso mostra que o garimpo não gera riqueza, mas destrói as maiores riquezas. E aí eu destaco aqui duas coisas, tá. O mercúrio causa, pra quem bebe essa água, e essa população toda ali bebe essa água, ele causa problema de má formação de fetas. Ele é terrível, tá. É um negócio altamente tóxico. E eu só descrevo aqui como é que é o processo. O que acontece? O mercúrio tem uma característica que os outros metrais, quando você solta ele ali, os outros metrais se grudam nele, né, aglutinam nele. Então por isso que eles usam o mercúrio no garimpo, né. Então, os pequenos grãos de ouro se agregam com a ajuda do mercúrio e podem ser separados com mais facilidade. Em garimpos onde é usado maquinário mais pesado, como balsas, que é o caso, né, os sedimentos são dragados para dentro de misturadores, chamados pelos garimpeiros de cobra fumando, onde se costuma também utilizar mercúrio para evitar que as partículas de ouro sejam desperdiçadas. No final, os restos contaminados são despejados no solo ou no rio. Então é exatamente isso que o delegado Sareva estava alertando. Mas é isso, né, o que o governo Bolsonaro representa para o Brasil, ele não vai deixar um passivo que ele sai e tudo volta ao normal. Não, ele veio para destruir por gerações, né, vão ser décadas aí de gente tendo problema de saúde, fetos mal formados, etc., por conta de ação que envolve aí a postura do Bolsonaro, né, do Ministério do Meio Ambiente e tal. E eu vou colocar primeiro aqui o que o Bolsonaro disse antes da campanha. Eu já coloquei, coloco de novo rapidinho e depois eu vou já para o Bolsonaro no governo, né, reafirmando e agindo ali para destruir o meio ambiente. Então é isso, pessoal, e aí amanhã a gente volta. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do Ibama. Essa forma chiita, como acontece, não. Não vou admitir mais Ibama. Sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Uma fiscalização chiita. Forma chiita. Nós, inclusive, pensamos em fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Mas vai acabar a brincadeira. Vai acabar a brincadeira. Olha, o que é que está na lei? A multa é o último caso. Então o pessoal já desmontou a máquina de fiscalização, não desmontou nada, tá? Só que está fazendo a coisa certa. Ou não pode um proprietário qualquer, que seja um produtor urbano, rural, um homem que trabalha na cidade, que tenha pavor de receber a fiscal. Não pode. Voltamos para falar de uma denúncia de servidores do Ibama. Mais de 400 servidores do órgão assinaram um documento no qual afirmam que toda a fiscalização está parada por força de uma instrução que tem na origem o ministro Ricardo Salles. Eles citam, por exemplo, que não podem aplicar nenhuma medida como uma multa antes de passar pela autorização de um superior. Dizem ainda que a nova norma definiu um prazo curtíssimo de cinco dias para todo o processo de fiscalização. A carta divulgada hoje coincidiu com a ordem para exonerar o chefe do Ibama em Paranaguá, no Paraná. A TV Globo apurou que Antônio Fabrício Vieira recebeu um telefonema avisando que será exonerado do cargo com pedido de urgência do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, sem mais explicações. A unidade que Antônio Fabrício Vieira chefiava fiscalizou 100% das cargas de madeira que passaram pelo porto de Paranaguá. A assessoria do Ibama respondeu que não há nenhuma relação entre a decisão de substituição e qualquer operação do Instituto, Renata. Simplesmente não vai ter fiscalização, é impossível. O próprio sistema, em prática hoje, impossibilita a execução dessa instrução normativa e não tem garantia nenhuma de que o superior hierárquico vai convalidar aquele relatório, já que a gente não pode chamar nem de multa propriamente dita. Música